Pessoal, eu tenho aqui uma tábua, isso aqui é tábua de demolição, isso aqui estava jogado numa caçamba Essa madeira parece que é peroba, madeira parece que é boa essa madeira, não entendo muito madeira Aí eu vou aproveitar ela, vou tirar essa parte que está rachada aqui, vou aproveitar esse pedaço aqui Vai ficar com 37 centímetros, tem umas velas de ignição aqui, vou aproveitar elas também Eu vou fazer um porta-chave, porta-chave para estacionamento, para oficina que combina muito com vela de ignição Eu vou usar esse aqui Olha aí Eu aparelei. A minha máquina ali, eu não sei, eu achava que era melhor quando eu fui comprar, mas não é muito boa não, na minha opinião, tá? Então tá, agora o que eu vou fazer aqui? Eu ia fazer os furos aqui, pra começar a colocar as velas de ignição, mas eu ia fazer uma borda aqui, com outra madeira. Aí eu estive vendo, ó, tem umas correias dentadas aqui, é de correia dentada de carro, de automóvel, tá? Não sei de que carro que é não. Essa daqui, inclusive, dá até quase largura da tábua aqui. Eu ia pregar uma correia aqui em volta, mas, ó, essa correia quase dá certo aqui. Eu vou cortar ela, a tábua, ajustar essa correia pra ficar, pra dar acabamento na tábua aqui, ó. E depois eu ponho uns pinos aqui, ó, uns, e fica preso aqui, fica um acabamento bonito, tá? Então, eu vou cortar mais um pouco ela pra essa correia entrar aqui dentro, ó. Bom, pessoal, já quase deu aqui, ó. Agora, pra ficar um acabamento melhor aqui, eu vou arredondar os... Ó, vou fazer uma... Um curvilão assim, ó. E a correia fica mais... Mais acabada aqui, sabe? Um curvilão assim, ó. Pessoal, ó. Aqui eu vou pôr dois caninhos, desse de meia, ó. Dá dois centímetros, que é a largura da correia aqui, ó. Dois centímetros. Eu vou cortar esse caninho aqui, ó. Pra gente fazer um... Pra pendurar ele ali, e a correia ficar esticadinha. Quando eu colocar lá, vocês vão entender melhor. Aqui, aqui depois a gente, na montagem, a gente vai fazendo. Vamos fazer os furos pra pôr as velas, ó. Aqui eu medi aqui, ó. Deixei aqui com quatro e meio, quatro e meio. Que eu deixei com quatro. Pra fazer a divisão aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu vou pôr uma... Porque a tábua total aqui, ó. Dá trinta e quatro, né, ó. Trinta e quatro por dezenove. Então, eu redefini aqui umas medidas, ó. Então, aqui vai ficar uma vela. Aqui outra. Aqui outra. Ó, vai ficar, acho que seis. Vamos ver, quatro. Seis velas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. Seis. Aí, né, a chave vai ficar aqui. Ela vai cair aqui embaixo. Então, aqui, eu vou pôr numa... Bem pra baixo, pra não atrapalhar lá também, ó. Eu vou pôr mais uma carreira de vela aqui. Que daí vai cair aqui embaixo, ó. Então, vai ficar mais um... Uma, mais seis velas. De ignição, aqui, ó. Eu vou fazer os furos aqui. Vou fazer os furos pra... Pra colocar. Eu tô vendo aqui, ó. A vela aqui da 13.7. Tá? Eu teria que furar com 13 milímetros aqui. Eu não sei se eu vou ter bloco que fura essa medida. Eu também vou fazer os furos aqui. Bom pessoal, ó, eu não tenho a broca de 13 milímetros aqui Eu tive que furar com essa de meia aqui Vou improvisar aqui, vou abrir um pouco Vou usar essa escalonada aqui, ó Pra abrir um pouquinho Porque se eu forçar muito também a vela aqui Pode ser que racha a taba, hein Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado Eu vou dando um jeito, lixando E dando um jeito pra a vela entrar Não com muita folga Mas também nem muito presa Tá? Bom pessoal, já furei aqui, ó A vela vai entrar até que, ó Depois eu até passo uma Ó, mas eu tô bem, é... bem justo aqui, ó Eu vou lixar agora pra tirar essa marca de lápis aqui Só, ó, peguei duas chapinhas aqui, ó Que eu vou soldar no caninho aqui Pra gente fazer aqui O sistema pra esticar a correia E pra pendurar esse quadro na parede, tá? Então eu vou usar essa chapinha aqui Aí depois quando eu fizer ela, vocês vão entender melhor Bom, aqui pessoal, ó Eu vou soldar isso aqui, aqui Só que antes eu vou cortar aqui, ó Pra ficar bem acabadinho Porque essa parte aqui vai aparecer A parte... essa daqui não Mas essa outra parte que vai aparecer, entendeu? Vou deixar ela bem certinha E aí Vamos lá. 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 Pessoal, eu fiz uma seleção aqui, ó, pra ficar várias marcas, vários modelos, tá? Pra não ficar de um tipo só, né? É proposital isso aí, cada vela de um tipo. Agora eu vou fazer uma limpeza nelas. Vou passar na escova de aço ali, pra gente colocar aqui. Aqui, pessoal, eu vou me preocupar mais com essa parte aqui. Aqui não, porque ela vai ficar lá dentro, ó, tá? Vou fazer uma limpezinha aqui também. E aqui, inclusive, aqui eu vou ter que cortar algumas, porque elas são compridas, tá? Eu vou me preocupar mais aqui, ó. E deixar ela mais bonita aqui, ó. E deixar ela mais bonita aqui. E aí, ó, depois que passa a escova, ó, como é que fica bonito. Aí depois eu vou limpar aqui, ó, ó. Passar um thinner aqui, ó, ó, pra ficar limpinha a parte da louça dela aqui, ó, tá? Ó, tá? Ó, vai parecer nova, ó, tá? Ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Bom, como eu havia falado, cada vela é de um tamanho, né? E de um tipo. Eu quis variar pra ficar mais legal. Agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o excesso. É e, ó, ó, ó. Bom, paral O mais ruim de cortar ela É essa parte da louça dela ali Da porcelana, da louça Sei lá, é muito duro Ó, ó Agora eu passei um super bonder aqui, ó. E coloquei elas, agora ó, agora o que que eu vou fazer aqui, vou pôr a correia, e pôr esses carros aqui. Esse calço aqui, é que vai esticar a correia, colocar ele aqui, colocar um aqui, colocar o outro lá na frente, só que eu tenho que colocar ele aqui ó, e jogando assim ó, vai ficar bem esticadinha a correia. Ó, 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 quero que ele fique aqui ó, aqui ó, assim ó, quero que ele fique virado assim ó, ó. Então eu vou fazer esse aqui ó. Ó, ó. Ó. Aqui eu vou deixar ele reto ó, ó, que eu vou pôr um parafuso aqui. Então aqui ó, tá bem esticada mesmo a correia ó. E ó, e pra quem conhece de correia ventada, sabe que pra arrebentar a correia isso aqui é bem difícil, ainda mais lá no carro, tá rodando, temperatura, tudo aqui não, aqui vai ficar parado ali ó. Agora que tá bem esticado ó, ó. Agora que tá bem esticado ó, podia até passar uma cola de sapateiro aqui em volta aqui, mas não precisa não, vou deixar assim mesmo, tá. Eu vou agora parafusar aqui ó, mais dois parafusinhos aqui só pra manter a tensão ali ó. Então tá pronto aí o nosso projetinho aí ó, é para pendurar a chave, ali eu vou, vou colocar no painel ali só para a gente ver. Então pessoal, vou fixar aqui ó, só para a gente ter ideia como é que ficou. Ó pessoal, aqui é um outro exemplo, isso aqui eu fiz uma outra vez ó, só que é essa aqui, tem cinco velas só né, lá tem doze né. Então é isso aí ó. E aí 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 Pessoal, um projetinho bem Bem simples, faz tempo que eu queria fazer isso aqui Estava com essa ideia de fazer Lembrando, meu canal é hobby Eu não tenho Não é nada ligado a Nenhum profissional, serraleiro Carpinteiro Então por isso que eu faço essas coisas assim Isso aqui é um canal robista Então qualquer dúvida, sugestão Ou crítica, deixa nos comentários aí E obrigado por assistir o vídeo